Olá, Lá estamos com você, mais um momento, um momento onde nós estaremos abrindo a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus em 2 Coríntios. Estaremos durante esses dias fazendo um estudo nesta epístola. Fizemos algumas semanas passadas um estudo em 1 Coríntios, que é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade na segunda carta, na segunda epístola aos Coríntios, que é também tremendo uma carta também escrita em sequência à primeira, também pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo. Hoje estaremos dando, então, início do capítulo 1º e eu convido você a abrir tua Bíblia comigo. E nós vamos juntos estudar esta passagem muito rica, muito tremenda, e nós estaremos, então, dando esta continuidade a este estudo. Eu convido você a participar comigo. É um estudo sistemático, começamos com o capítulo 1 e vamos até o final, que é o capítulo 13, 14, aonde nós vamos juntos estudar este livro. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua audiência, por você estar comigo na Palavra. Esse programa, ele não é um programa aonde nós falamos aquilo que nós achamos. Nós estamos aqui abrindo a Palavra de Deus. E eu louvo a Deus por você e também pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas, que me veste, que está sempre conosco, nos abençoando, nos fazendo bonita. E você pode, então, também estar ficando mais bonita, quando você ligar para este número aí na tua tela e você vai agendar este momento especial com a Nelly, que é um doce de pessoa, uma pessoa muito amável. Ela é a proprietária da Nelly Modas e ela vai te atender muito bem, para você ficar linda, para você ficar muito bem com você mesma também. O número de contato está aí, o número é 9136382. Você poderá, então, fazer este contato e você poderá ir também na loja, agendar a sua visita para conhecer a Nelly e também as coisas bonitas que ela tem para você conferir. Eu louvo e agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Yadam. Uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja com propósito, uma igreja visionária e missionária também, liderada pelos nossos pastores, Jonatas Câmara e pastora Ana Lúcia Câmara. Uma igreja muito atuante. E eu louvo a Deus por um braço muito importante dessa igreja, que é uma área muito importante, a área da educação. Esse braço é a Faculdade Boas Novas. Louvamos a Deus, quero mandar um abraço à sua diretora-geral, Maria José Costa Lima. Um grande abraço a todos que estão ali. E também louvar a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus também pela tua vida. Por você ser hoje conosco um parceiro, um semeador deste projeto de vida, projeto de Deus, que é a Boas Novas. E quando você semeia aqui, aqui é um solo fértil, porque aqui você semeia, dá resultados. Vidas são ganhas, conquistadas, modificadas, transformadas, libertas, curadas pelo poder de Deus, que sai através das palavras de vida, que são palavras da Bíblia, sendo elas faladas, pregadas, ou elas sendo também levadas através de música, de louvor. Mas o importante é que Deus está trabalhando através desse grande canal que é a Boas Novas. Eu sempre digo que pensando em você, é que Deus levantou este projeto. Pensando no dia que Ele falaria com você, mudaria muita coisa, faria coisas grandes por você. Foi por isso que Ele arquitetou este grande projeto de comunicação. Foi pensando em você. Então hoje, você deve também pensar um pouco naquilo que Deus tem feito. Porque esse projeto precisa de mantenedores, semeadores. E se você quiser hoje ser um semeador deste ministério, está aí na tua tela. O banco, o Bradesco, a agência e a conta corrente. Você vai olhar aí, talvez a letra está pequena, pega teu óculos, veja, vai você ser um abençoador deste ministério, que tem lhe abençoado também. No final deste programa, nós vamos orar com você. Vamos orar pela tua causa, pela tua dificuldade. Mas você precisa ligar para nós. O número de contato está na tua tela, você vai ligar para nós. E nós juntos vamos orar pela tua vida, pela tua causa, por aquilo que você precisa de oração. É muito bom a gente orar juntos. É muito ruim orar sozinho, às vezes. Porque quando você tem uma causa, uma dor, uma dificuldade, é tão bom saber que tem alguém orando com você. Então aqui nós vamos orar com você. Vamos orar juntos pela tua causa. Mas para isso acontecer, precisamos saber qual é a tua causa. Então você vai ligar, vai falar para os nossos atendentes, que vão lhe atender super bem. São pessoas maravilhosas, amáveis, porque elas amam Deus e amam você. Vão pegar o teu nome, a tua causa, e a gente vai orar aqui, no final do programa. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, Mas eu convido você, vai na tua Bíblia, abra ela, na segunda carta aos Coríntios. A segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 1. E lá nós estaremos hoje falando com você nesta passagem. Eu vou para um breve intervalo, mas eu aguardo você daqui a pouco mais aqui comigo. Bem, estamos de volta com você nesse dia. Nós estamos hoje começando uma sequência de um estudo que nós começamos já algumas semanas passadas, em 1 Coríntios. Uma carta, uma epístola escrita para uma igreja. E nós estamos hoje dando sequência na segunda carta do apóstolo Paulo. Basicamente é a mesma, é uma continuidade daquilo que ele começou a tratar em 1 Coríntios. Só podemos começar aqui dizer também, e devemos começar a dizer para você, que talvez não pegou o começo dessa trajetória, desse estudo que foi dado já há algum tempo passado, em 1 Coríntios, dizer que Coríntios era uma cidade portuária da Grécia. Uma cidade onde muitas pessoas iam, e ela tinha uma gama de pessoas de todas as partes do mundo. era um centro cultural, era um centro da filosofia, da cultura, mas também era considerado também um centro comercial muito grande, e lá também era um centro também de comercial, intelectual, de todos os sentidos. Uma cidade forte, uma cidade grande, e nela também no passado havia tido um templo, que era o templo da deusa do amor, que era a Afrodite. Mas era um templo ali que havia muita perversidade, perversão, muita coisa imoral, muita imoralidade devido ao paganismo e também aos rituais sensuais que aconteciam naquele templo. Algo que envolvia prostituição dentro daquele templo. Então era uma cidade que tinha todas essas coisas, além de ser uma cidade portuária, onde havia muito a questão da prostituição, e as pessoas que foram sendo salvas, daquele contexto, iam para a igreja. Então eram essas pessoas com que Paulo estava lidando na igreja, ajudando a eles a se desvencilhar das suas vidas antigas, do pecado, das coisas que eles estavam acostumados, da ideia, dos pensamentos pagões e filosofias vãs que eles tinham. E aí o apóstolo Paulo escreve para corrigir problemas éticos, moral, mas problemas também doutrinários. Doutrinários que iam surgindo naquela igreja que ele fundou. Essa carta, essa segunda carta, provavelmente foi escrita ou de Filipos, ou talvez de Tessalônica. E Paulo estava na sua terceira viagem missionária quando ele escreve. Também é fato aqui de que essa carta não demorou muito a ser escrita após a primeira. Então não teve muito tempo entre essa primeira epístola e a segunda. E ele está tratando aqui basicamente as mesmas dificuldades. E o apóstolo Paulo então começa dizendo assim, apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Ele está ali junto com Timóteo. Então ele está dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo e Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. E a todos os santos em toda a Acaia, que é a Grécia moderna hoje. Acaia. Então basicamente todos que estão ali na Grécia. Graça e paz a voz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Olha que palavra tremenda. Graça e paz a todos e bendito seja o nosso Deus. Um Deus que é um Deus da misericórdia, o Pai da misericórdia, e o Deus de toda a consolação. Um Deus misericordioso, é o Pai dela, dessa virtude, porque nasceu com ele a misericórdia, mas também um Deus que consola, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos fortalece. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para que quando nós passarmos por essa tribulação, nós possamos também consolar os que estiverem em qualquer tipo de angústia. Com a consolação com que nós mesmos fomos consolados e fomos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Eu vou voltar aqui a dizer sobre esta passagem que é tão tremenda aqui, onde Paulo está falando sobre a questão do coração, da questão também de ser consolado e de ser um agente de consolação. a verdade é esta, Deus permite circunstâncias adversas. Ele está dizendo aqui que essas situações que vocês têm passado que têm trazido para vocês choro, dificuldade, dor, afronta, medo, insegurança, tudo isso Deus tem um propósito, porque através dessas dores vocês vão ser mais fortes para receber o consolo de Deus, vão ser fortes ao receber o consolo de Deus, mas também entender que quando chegar a vossa vez de ajudar pessoas que estão passando pela mesma dor que vocês passam, da mesma maneira que vocês foram consolados por Deus, vocês vão poder também ser agentes de consolação para os outros. Deixa eu contar para você algo aqui hoje. Ontem mesmo isso veio acontecer na minha vida, porque diariamente nós somos bombardeados por problemas e precisamos do consolo de Deus. E ontem não foi um dia diferente, foi um dia de guerra, um dia de luta, espiritualmente falando, onde na minha mente eu fui bombardeada dos meus pensamentos pelo meu inimigo, por Satanás, com tristeza, com luta, com muita coisa, com muita adversidade, foi um dia de muita luta interior. Eu lembro que eu estava ali junto com o meu esposo, fazendo uma coisa interessante, na cozinha, fazendo uns bolinhos, né, que nós resolvemos fazer juntos, mas mesmo assim, estando ali, eu estava naquela guerra no meu coração, até que a minha filha estava com o meu celular e de repente ela fala, mamãe, tem uma amiga sua, uma amiga que é a missionária, ela está ligando para ti. E Deus usou essa minha amiga lá de Pernambuco, a missionária Lídia Fernandes, uma mulher de Deus que prega aí, não só no Brasil afora, pelo mundo afora, uma mulher intercessora, e ela ligou para mim e falou, Raquel, eu preciso orar com você, Deus colocou você tão forte no meu coração, porque você precisa de oração, e você está passando por uma luta, e você precisa agora, e aí eu fui lá para o meu quarto, me ajoelhei, e começamos a orar, ela começou a ministrar dentro da minha vida, e começamos a chorar, eu comecei a ver como Deus estava falando tudo para ela o que eu estava passando, e ela orando pela minha dor, me consolando, e quando aquela oração terminou, eu senti grande consolo, grande paz, como se um peso tivesse saído das minhas costas, aqueles pensamentos, aquela tristeza, aquela afronta na minha mente, ela foi embora, pelo poder de Deus, através daquela oração, daquela mulher de Deus, a minha amiga missionária, Lídia Fernandes, ela é amiga do amigo, é assim que ela se autodenomina, porque ela é uma amiga de Deus, uma mulher de Deus, e Deus usou ela grandemente, para falar comigo, consolação, eu me senti consolada, Deus exerceu, através da vida dela, o ministério da consolação, eu fui consolada, isso foi mais ou menos no final da tarde, início da noite, ontem, antes de dormir, já era tarde, eu vi que tinha uma ligação perdida, eu liguei de volta para essa amiga, e ela estava chorando, precisando de consolação, e aí, eu pude consolá-la, você está entendendo? Porque, foi exercido sobre mim, no meu momento de dor, uma consolação de Deus, através de uma mulher de Deus, e eu pude ser, então, esse agente também, de consolação, porque eu fui consolada, fui tratada, fui ajudada, fui fortalecida, para ajudar a minha irmã, aqui em Manaus, que ligou para mim, uma mulher de Deus, que de vez em quando a gente conversa, e ela está passando por uns problemas, e eu pude orar com ela, consolar ela, eu senti que Deus usou a minha vida, para falar o coração dela, e é isso que Paulo está dizendo aqui, vamos ler de novo, mas dessa vez, vamos ler uma outra versão, eu sempre gosto, dessa Bíblia aqui, é a Bíblia viva, porque a Bíblia viva, ela é escrita de uma maneira, um pouco mais clara, não é que a Bíblia é complicada, ela não é, mas algumas versões, são mais difíceis de entender, e essa aqui, é uma versão muito, atualizada e clara, então ela diz assim, olha, que Deus maravilhoso nós temos, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e de todas as misericórdias, e Deus de toda a consolação, Ele é aquele que tão maravilhosamente, nos consola, nos conforta, e fortalece, nas dificuldades, e nas nossas provações, para que quando os outros estiverem aflitos, e necessitados, da nossa compaixão, e dos nossos estímulos, para eles serem mais fortes, para eles continuarem, nós possamos transmitir-lhes, esse mesmo consolo, que Deus nos deu, podem estar seguros, versículo 5, de que quanto mais suportarmos, sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós, o seu consolo, quanto mais dor, mais consolo Deus dá, e quanto mais alguém liga para você, com dor, mais consolo você pode dar a ela, porque você recebeu, olha que coisa tremenda, é isso que o apóstolo Paulo, está dizendo para essa igreja, ei, vocês foram consolados, vocês são amados, vocês são fortalecidos, vocês foram levantados, na hora do sufoco, da dor, da tribulação, porque pelo Deus, da misericórdia, do amor, então, façam o mesmo, para o seu irmão, que está mais fraco, se você foi consolado, seja você também, um agente, de consolação, consolação, para o próximo, eu vou dizer algo para você hoje, isso, nos fortalece, mesmo, quando a gente está fraco, cansado, triste, e vem um inimigo, para atacar a nossa mente, quantas e quantas vezes, as pessoas, ligam para mim, com dor, e eu também com dor, mas quando eu começo a falar, para Deus me usar, para consolar, quando eu paro, a ligação, depois que eu termino, eu vejo, onde é que está a minha dor, Deus me consolou, ao consolar também, o meu próximo, é assim que funciona, então hoje, não retenha, o que Deus tem te dado, use, use e abuse, é, seja um agente, de paz, de consolação, de amor, de consolo, de ajuda, para quem está precisando, de uma palavra tua, é isso que o apóstolo Paulo, está bem claramente, dizendo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3, 4, 5, né, 6, e está aqui dizendo, a importância, de nós sermos, essas pessoas, que vem, consolar, olha o que ele fala, no versículo 10, ele nos livrou, e nos salvou, de uma morte terrível, sim, nele temos colocado, a nossa esperança, e esperamos, que ele, continuará, a livrar-nos, é o versículo 12, isso quer dizer, nós colocamos, nossa confiança em Deus, não é só uma vez, sempre estamos, continuamente, confiando, por quê? porque, porque sempre, Deus é fiel, então, hoje, se você está passando, por uma dor, por uma porta fechada, por um sofrimento, lembre-se, de como Deus, foi fiel, para você, no passado, lembre-se, que lá, ele te tratou, te curou, te levantou, te ajudou, e ele, é o mesmo, isso quer dizer, que hoje, ele vai fazer, a mesma coisa, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar, é isso que você, tem que entender hoje, porque tem pessoas, que esquecem, tem uma inésia, ai que sufoco, aqui do, onde é que está Deus? Deus está, do teu lado, onde ele sempre esteve, e se ele te ajudou, naquele momento, ele vai, continuar, porque ele é o Deus, de toda, a, consolação, um Deus, que cumpre, aquilo, que ele, fala, olha o que diz, o versículo 12, é interessante, essa palavra, eu vou ler aqui, nas duas, versões, vou ler aqui, na minha versão, e na bíblia viva, a minha versão, ela é, a versão, aqui, deixa eu ver aqui, ela é, eu acho que ela é, Almeida, atualizada, essa é, é a minha, versão, aqui, da minha bíblia, mas eu vou ler aqui, nessa daqui, que é, a bíblia viva, que está um pouquinho mais claro, o linguajar dela, nessa bíblia aqui, olha o versículo 12, de 1 Coríntios, a sinceridade de Paulo, para com aqueles, que ele está ali, escrevendo essa epístola, tratando eles como filhos, porque eram filhos na fé, Paulo que fundou essa igreja, ele tinha uma responsabilidade, um amor, por esses irmãos, porque foram eles, que ele, ali ajudou, que ele endotrinou, que ele levou nos caminhos, porque a nossa glória, é esta, o testemunho, da nossa consciência, de que com santidade, e sinceridade, de Deus, não com sabedoria humana, mas da graça divina, nós temos vivido no mundo, e mais especificamente, para convosco, temos levado esta palavra, temos estado com vocês, não só através dessa carta, mas presença, levando a palavra, vivido essa palavra, que nós entregamos, aqui, esse versículo, é importante ressaltar, o que Paulo sempre fala, nas epístolas dele, de que, não adianta fazer, a obra de Deus, de boca para fora, fazer, por fazer, se o coração, não está envolvido, se o meu coração, não sente, se eu não tenho, dentro de mim, a intenção, correta, de nada vale, de nada vale, ofertar, de nada vale, dizimar, de nada vale, eu estar ali, até mesmo, conduzindo um grupo, de adoração, de louvor, pregando, ministrando, liderando, se as minhas intenções, perante Deus, não são, corretas, santas, honestas, sinceras, o que Paulo está dizendo, então aqui, o que vale, é a atitude do meu coração, não adianta nada, pregar, para dizer, que pregou para a multidão, e para, querer ser famoso, ou para querer dizer, que fez, ou cumpriu uma agenda, ou falar, que foi em tal lugar, ou porque isso, ou aquilo, dando, ou por outros motivos, a não ser, esses que o apóstolo, Paulo está dizendo, claramente, no versículo 12, porque a nossa glória, é esta, o testemunho, da consciência, de vocês, de que, com santidade, e com sinceridade, de Deus, é que nós, chegamos até vocês, e nós, pregamos, esse evangelho, edificamos, consolamos, nós, discipulamos, vocês, e hoje, se você é um discipulador, está levando pessoas, Deus quer santidade, na tua vida, ele quer que você faça, esta obra, não para agradar homens, não para agradar você mesmo, não com intenções, duplas, mas com a intenção, correta, com sinceridade, de coração, é isso, que Deus quer para mim, e para você, e é isso, que apóstolo Paulo, está dizendo, vocês foram consolados, por Deus, consolem, vocês foram, edificados, vocês foram, é, discipulados, por um ministério, aonde, há, santidade, naquele que vos trata, aonde, há, uma vida, de transparência, uma vida, de testemunho, uma consciência, sincera, de uma pessoa, sincera, diante de Deus, Paulo, está dizendo, se eu sou assim, e faço assim, seres assim também, então hoje, nós temos que entender, que essa carta, ela transcende, esse tempo, pela qual ela foi escrita, nesta igreja, é para nós hoje, para nós, que estamos na igreja, de Cristo, hoje, o corpo de Cristo, hoje, deve receber, esta palavra, entender, que nós, somos, consolados, por Cristo, então, nós devemos, sempre, ser, agentes, de, consolação, e, de que a nossa atitude, ao fazer isso, deve ser, uma atitude, de santidade, de humildade, uma atitude, sincera, de coração, não faça, a obra de Deus, com o duplo sentimento, com o sentimento, que talvez, não seja, o correto, porque não vai valer, para Deus, não, e Deus olha, o nosso coração, é isso que Paulo, está dizendo aqui, nós vamos agora, para um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar, falando aqui, mais sobre, essa epístola, de primeira, Coríntios, capítulo, primeiro, tá bom? eu vou agora, para o intervalo, mas eu aguardo você, daqui a pouco, daqui a pouco mais, comigo aqui, na palavra. bem, estamos de volta com você, nesse momento, nós estamos falando aqui, nessa epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, que é tão tremendo, essa palavra, que ele fala aqui, para ajudar, para corrigir, para estar edificando ali, os irmãos, nesta igreja, e hoje, sinta-se edificado, sinta-se trabalhado, por Deus, porque essa palavra, para você, para mim, hoje, eu falei hoje, esse testemunho, no começo do programa, essa importância, de nós, sermos, consolados, por Deus, e Deus usa, tantas maneiras, para nos consolar, ele nos consola, através da sua palavra, na oração, ele nos consola, através, dos louvores, da adoração, adoração, ele também, usa pessoas, para nos consolar, para falar, com a gente, sabe, através de uma mensagem, na igreja, através de um amigo, que nem, você nem falou nada, para ele, mas Deus falou, ontem, quando eu fui consolada, por essa amiga, que ligou para mim, uma mulher de Deus, uma missionária, eu não sabia, não falei nada, para ela, mas Deus falou, o amigo, que nós temos em comum, que é o amigo Espírito Santo, falou para ela, e ela veio então, me consolar, e aquela mesma noite, mesmo dia, no final do dia, eu pude consolar alguém, com a consolação, consolação, que eu recebi, isso é tremendo, né, isso está aqui, em, primeira Coríntios, segunda Coríntios, capítulo, capítulo primeiro, olha só o que Paulo fala, da sinceridade, com que ele vem, para falar, com o seu, com aquelas pessoas, que ele está discipulando, ele fala aqui, no versículo 20, algo interessante, o versículo 20, ele diz assim, vamos começar, com o versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra, para convosco, não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele, houve o sim, quando Deus tem uma promessa, na sua vida, sempre, ele vai cumprir, com o sim, Deus não vai fazer uma promessa, e te dizer um não, é o que ele está dizendo aqui, as promessas de Deus, para a sua vida, terão um sim, e ele diz mais aqui, porque quantas são as promessas, de Deus, tantas nele, tem o sim, porquanto também, por ele, é o amém, isso quer dizer, assim seja, sim, é verdade, sim, assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio, para aquele que nos confirma, conosco, em Cristo, e nos ungiu, para aquele, perdão, mas aquele que nos confirma, conosco, em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que também nos selou, e nos deu o penhor, do Espírito, em nosso coração, como selado, mas antes de falar, sobre essa segunda parte aqui, vamos voltar ao versículo 20, e para isso, vamos pegar a Bíblia viva aqui, porque ela esclarece, e fala num linguajar, um pouco mais claro, diz assim, Ele, o Senhor Jesus, Deus, Ele cumpre, todas as promessas divinas, não importa, quantas delas, existam, ah, porque é só uma ou duas, não, não importa, todas as promessas, Ele irá cumprir, e nós, temos mostrado a todos, como Ele é fiel, e com isso, damos glória a seu nome, e nós temos mostrado, através do nosso testemunho, a todos, como Ele é fiel, e com isso, nós damos glória ao seu nome, foi este Deus, que nos transformou, e a mim, e a vocês, para que nós, venhamos, ficar firmes, em Cristo, e Ele nos ungiu também, Ele gravou em nós, a sua marca, colocando o Espírito Santo, em nós, temos a marca, dele, em nós, que é o seu sinal, de propriedade, vou falar daqui a pouco, sobre isso, mas deixa eu falar aqui, sobre esse sim, que as promessas de Deus, tem um sim, sobre a nossa vida, agora, eu estava olhando aqui também, na minha Bíblia, de estudo, Deik, que é uma Bíblia tremenda, também, e no comentário, ali, diz o seguinte, que Deus, cumpre, todas as suas promessas, e Ele, sela com um sim, assim seja, quando, nós, cumprirmos, também, a nossa palavra, e o nosso andar, com Deus, quando nós, fazemos, a nossa parte, e, e qual é, a nossa parte, a nossa parte, é, obedecer, Deus, a nossa parte, é, crer em Deus, nas suas promessas, como é que Ele pode, cumprir uma promessa, na minha vida, se eu não creio nele, e não creio na promessa, como é que Deus, pode cumprir, algo grande, e poderoso, se eu não obedeço, estou nem aí, para Ele, faço o que eu quero, o que eu bem entender, vivo de qualquer maneira, em pecado, desagradando a Deus, sendo uma afronta, a Deus, então, Deus vai dizer sim, nas suas promessas, quando eu, e você, cumprimos, também, a nossa parte, em obedecer, Deus, e as suas promessas, você está entendendo? a gente não pode, pintar e bordar, e aprontar, e pecar, e viver do jeito, que a gente quer, e vai dizer, agora eu vou viver, todas as promessas de Deus, ora, seria um contrassenso, aquilo que Deus, fala lá no antigo testamento, Ele fala em Deuteronômio, se vós, atentares a minha voz, e obedeceres, as minhas palavras, bendito serás, se você, atentar, se você, obedecer, se você, cumprir, e ouvir minha voz, e os meus mandamentos, você será bendito, agora, se você não obedecer a minha voz, e se você não cumprir, você não será bendito, não será abençoado, não poderá, colher essa promessa, viver nessa promessa, ser um receptor das promessas, porque elas têm, a nossa parcela também, então nós temos que entender isso, Deus tem um sim, em todas as promessas, vamos ler de novo, está aqui, em capítulo 1, de 2 Coríntios, versículo 20, Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos mostrado a todos, como Ele é fiel, e com isso, damos glória ao Seu nome, sim, Ele cumprirá, quando nós também, fizemos a nossa parte, e fomos fiel a Ele, obedientes a Ele, foi este, Deus, quem nos transformou, e Ele gravou em nós, a sua marca, nós somos o Seu sinal, Ele nos deu o Seu sinal de propriedade, nos deu o Espírito Santo, em nosso coração, como garantia, de que nós lhe pertencemos, e das coisas que Ele vai nos dar, então o Espírito Santo em mim, e como diz aqui, a outra versão, é como o penhor, Ele coloca em mim, e diz, esse aqui é meu selo, sobre a vida da Raquel, o meu Espírito Santo está nela, porque ela é minha, é o selo meu, vai dizer que ela é minha propriedade, lavada pelo meu sangue, lavada pelo meu precioso sangue, é assim com você também, você é propriedade de Cristo, e o que Ele coloca então, como um selo para você, para saber que você pertence a Ele, o selo é o que? A marca dEle, através do Espírito Santo, que Ele coloca dentro de você, o Espírito Santo habita em nós, é este selo, que fala, eu sou de Jesus, então hoje, nós temos que entender, que essa palavra, ela é tão tremenda, porque as pessoas acham, olha, essa palavra, foi só com o pessoal lá, de Coríntios, é verdade, Paulo escreveu para eles, mas nós somos uma igreja, e nós precisamos, dessa palavra hoje, e nós somos também, o corpo de Cristo, e nós temos que entender, essa verdade, hoje, de que fomos selados, de que Cristo, está em nossa vida, e de que todas as promessas, dEle para nós, tem um sim, e um amém, neles, em todas essas promessas, haverá o sim, e o amém, ele está dizendo, sim, assim seja, amém, e como diz nosso pastor, e acabou, amém, e pronto, é assim, que é, essa promessa de Deus, eu gostaria, de dizer aqui, um outro versículo, que tem a ver também, com promessas, está em Lucas, no capítulo 1, e é o versículo, é o versículo 37, quando ali, Maria, está visitando Isabel, sua prima, e Isabel, tem um bebê, ali, mas Maria também, e ambas, estão ali, gestantes, Maria, de Jesus, Isabel, de João Batista, e elas estão falando, como é que pode ser, e aqui Maria, estava perplexa, porque veio sobre ela, né, a presença do Altíssimo, mas aí o anjo diz para ela, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas palavras, está dizendo então, que para Deus, sempre haverá um sim, ele cumprirá, sim, ele fará, sim, ele fará, acontecer, esta promessa, é isso que o anjo, está falando para Maria, e hoje, nós podemos pegar, essa palavra para nós, e só para você, hoje, em Lucas 1,37, para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas palavras, porque as promessas de Deus, são as palavras de Deus, para você, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, é uma promessa, então você vai dizer para o Senhor, obrigado por essa promessa Senhor, e nela tem um sim, e um amém, a promessa do Senhor, de que nunca vai nos deixar, eis que estou convosco, até a consumação, dos séculos, Deus não vai abandonar, nunca você, você sempre vai ter, a presença de Deus, uma promessa, aonde tem um sim, e um amém, mas tem uma outra passagem também, além de Lucas 1,37, tem também, Gênesis capítulo 18, e esse contexto, de Gênesis 18, é quando Abraão, estava ali no man, nos cavalhais de man, e ali, e ele estava, num dia quente, estava lá, debaixo daqueles carvalhos, aquela sombra, na maior quentura do dia, vem três homens, e aparece na sua tenda, e ele ali, chama a Sara, para fazer ali, uns bolinhos, uma comida, e ele entretém, esses três visitantes, ilustres, que a gente conhece, aqui, e começa a entender, que são, seres divinos, era Deus, em forma de homem, visitando Abraão, para dizer para ele, que daqui um ano, ele teria, o bebê da promessa, que Deus já há um tempo, havia prometido a ele, e aí, Sara ri, porque ela não acha, que aquilo, poderia ser viável, porque ela não estava mais, não é, na idade, para gerar filhos, e aí, Deus fala, para ela, esse anjo, né, que é o próprio Deus, haverá coisa, demasiadamente difícil, para Deus, nas promessas, que ele tem, para você, haverá coisa, difícil demais, para Deus, cumprir, o que você está achando, que está difícil, por causa da tua idade, ou por causa da tua circunstância, ou por causa de coisas, que tem acontecido, na tua vida, que não está dizendo, nenhum sinal, não está dando, nenhuma evidência, que esse milagre, possa acontecer, e você está duvidando, começando a ficar, muito triste, de que a tua vida, não vai viver, aquele momento, que Deus, usou, na sua palavra, para te dizer, que Deus te falou, que vai acontecer, mas as circunstâncias, estão todas, dando conta, de que não vai, mas hoje, Deus diz para você, então, essa palavra, é para você, haverá coisa, demasiadamente, difícil, para Deus, Deus está dizendo, ora, se eu, falei, eu vou cumprir, então hoje, descanse teu coração, em Deus, se Deus está falando, na palavra dele, que a promessa dele, sempre terá um sim, não importa, quantas forem, essas promessas, um sim, e um amém, assim seja, descanse o teu coração, agora, viva para Deus também, busque Deus, vive na presença, daquele que vai, cumprir, essa grande, promessa, na sua vida, viva para ele, seja fiel a ele, obedeça a ele, porque, ele fará cumprir, e vai dizer para você, o sim, e o amém, quando ele fala, em Lucas 1, 37, ele diz, para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, ele fala, amém, sim, quando ele fala, ó, acaso há, algo, demasiadamente difícil, para mim, ele diz, amém, sim, não haverá, então você pode, clamar essa promessa, ela é tua, uma outra palavra, que Jesus dá para nós, não se turbe o vosso coração, credes vós em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, tem grandes moradas, lindas, eu estou aguardando você, para quando eu estiver lá, você vai estar lá comigo também, é uma promessa, que Jesus fez, e nessa promessa, tem o sim dele, e o amém, você pode crer, amém, então todas as promessas do Senhor hoje, são para você, porque ele, tem falado nesta palavra, em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, uma palavra forte, uma palavra rica, eu vou terminar aqui, lendo o versículo que segue, mas aquele que nos confirma convosco, em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que também nos selou, e nos deu o penhor do seu Espírito, eu, porém, por minha vida, como a, tomo a Deus, por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntio, e aqui ele está dizendo, sobre uma correção, que ele estaria dando, a eles, falando, olha, vou puxar a orelha de vocês, porque, quem disciplina, ama, eu amo meus filhos, por isso eu os disciplinei, e até hoje, você tem que disciplinar, e falar uma palavra, eu vou continuar, por amor a eles, e aqui Paulo está falando, vocês são meus filhos da fé, então eu vou chegar aí, e vou dar um, uma, uma disciplinadazinha em vocês, falar umas coisas, olha o que ele fala, invoco a Deus, como testemunha, de que foi, não foi para entristecer vocês, com uma severa repreensão, que ainda não fui para a Coríntio visitá-los, porque eu tenho uma palavra, para corrigir vocês, quando eu chegar aí, é isso que ele está dizendo aqui, mas para vocês, permanecerem firmes, na fé, até eu chegar aí, a Bíblia fala em Hebreus, que Deus castiga, Deus corrige, quem ele ama, e Paulo amava, essa igreja, uma igreja que ele havia fundado, e por isso, ele tinha autoridade, para corrigir os erros, doutrinários, as pessoas que estavam fazendo, coisas erradas, isso é tão bom, quando alguém chega para a gente, e tem esse direito, esse carinho, para nos corrigir, e hoje, essa é a palavra do Senhor, aos nossos corações, um Deus de consolação, que te consola, para você consolar outro, um Deus que tem promessas na sua vida, e todas elas, tem um sim, que o Senhor vos abençoe, nós vamos agora, para um breve intervalo, vamos voltar amanhã, falando em 2 Coríntios, capítulo 2, tá bom, eu aguardo você, eu vou agora, para um breve intervalo, e voltando com você, nós estaremos, orando com você, também. Estamos de volta com vocês, estou aqui procurando, na nossa página, os pedidos de oração, eu não estou conseguindo baixar aqui, mas eu estava vendo ontem, respondendo alguns, e orando também, nós estaremos orando, por todos que estão conosco, na nossa fanpage, com pedidos pelos seus filhos, portas de emprego, por a sua mãe, pelo seu marido, pelas filhas, pessoas que estão aqui, querendo desanimar, por tantas lutas, por problemas financeiros, problemas espirituais, pessoas desanimadas, vêm para a igreja, vivendo ali na igreja, com luta contra o pecado, que você continue, na casa de Deus, porque lá, Deus vai tratar você, desse pecado, não saia, continue, então eu queria, ter aberto aqui, não estou conseguindo, mas nós vamos orar, neste momento, por esses irmãos também, vamos orar também, pela irmã Silvia, ela agradece a Deus, pela administração, do pastor José, da sua esposa, ali no Paraná, do Chiborena, ali no nosso interior, como Deus tem abençoado, vamos orar com a Erita, Erita também, pelo seu esposo, que está precisando, de ser liberto do álcool, nós vamos orar, pela sua filha, para Deus abrir porta de emprego, o Orleans, vamos continuar orando, por você meu irmão, para Deus abençoar, e te dar essa porta de emprego, abrir essa porta para você, e também por um casal, que está separado, vamos orar por este casal, Antonieta, pede oração, pela sua casa própria, um documento, que envolve isso, para Deus abençoá-la, também, vamos orar pela Maria Dias, pelos seus sobrinhos, que estão doentes, com muita febre, Luz e Lene, cura a libertação, do seu filho, Edeilson, vamos orar com você, minha irmã, Luz e Lene, não pare de orar, Deus responde, orações, Deus é fiel, e Deus quer, hoje, fazer algo grande, na sua vida, para que você, venha abençoar mais, e ser perseverante, pelo Edeilson, amém, Lidiane, pela sua família, uma causa no MSS, Nilza também, está se sentindo, cansada, vamos orar por ela, ela é do Rio de Janeiro, aparecida, pela recuperação, de uma cirurgia, Yara, está certo, nós estaremos, entrando em contato, com você, minha irmã, Franci, Franci, pela restauração, do seu casamento, seu esposo, Wallace, saiu de casa, vamos orar com você, Franci, e orar também, pela Leda Santos, pela sua vida familiar, pela sua saúde, e também, pela sua situação, financeira, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, estas pessoas, diante de Ti, crendo Senhor, que Tu és Deus, que Tu és Deus, que todas, que pode todas as coisas, Pai, nós oramos e pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, na vida do Orleans, nós oramos, Senhor, pela vida da Silvia, pela vida da Antonieta, Senhor, da Maria Dias, Pai, da sua causa, da Eritas, Senhor, venha abençoar, libertar este marido, Pai, oramos também, por a causa, da Lidiane, no INSS, e a pelejar, e a pelejar, Senhor, a causa do Edilson, o filho da Luzilene, libertá-lo, Pai, ó Senhor, nós oramos, Pai, por todos, pela Nilza, pela Leda, pela Aparecida, pela Iara, cada pessoa aqui, Pai, com a sua causa, com a sua dor, com a sua impossibilidade, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas intervir, que Tu venhas cumprir, toda a Tua boa palavra, e Tuas promessas, na vida, de cada um aqui, Pai, é o que nós pedimos, é o que nós clamamos, em nome, de Jesus, Amém, Amém, e Amém. Nós aprendemos hoje, algo muito tremendo, e eu quero só voltar aqui, a dizer para você, no final deste programa, que você continue sendo, esse agente de consolação, porque você foi consolado um dia, Deus, através da Tua dor, te capacitou, a consolar outros, isso é uma capacitação, então, se hoje você está passando, por uma adversidade, não fique triste, Deus está te fortalecendo, para você fortalecer outros, Deus está te levantando, para você levantar outros, e lembre-se, em Deus, sempre haverá um sim, um Amém, nas Suas promessas, porque Ele é fiel, para cumpri-las, fique na paz de Deus, fique na graça, e até nosso próximo programa, se Deus assim, permitir. Amém.